Antes da festa começar, a Mônica fez o teste do vestido no ateliê, onde ele estava sendo preparado. Mas quem disse que ela podia ver o vestido? O teste foi feito às escuras e a Mônica teve que usar uma venda nos olhos. Mesmo assim, sem ver nada, ela se emocionou ao tocar aquilo que pra ela, até pouco tempo, era apenas um sonho. Nossa, tá bonito! Corrido? Ficou do jeito que você esperava? Foi com muito carinho que eu fiz pra você, pra tentar realizar um pouquinho do seu sonho, tá bom? Ela passou o dia com a gente, né, que ela se arrumou lá em casa, e ela falou que estava o dia todo ansiosa, aguardando a hora de vestir o vestido, e foi muito lindo. Ela ficou muito emocionada e nós também, né? O resultado final mostra que vale a pena. É, vale a pena, foi tudo com muito amor, com muito carinho, foi tudo, assim, especialmente pensado nela. Enquanto a princesa se arrumava para entrar no salão de festa, os convidados iam se preparando para receber a estrela da noite. O salão foi carinhosamente decorado com tudo que a Mônica sempre sonhou. Cada detalhe foi pensado especialmente pra ela, até o andador foi decorado pra esse dia tão importante. Na cozinha, a equipe de buffet preparava os pratos especiais. Arroz branco, arroz com castanha, filé mignon ao molho do chefe com tomate seco, salada de macarrão com legumes e o frango 4 queijos. Ou seja, um cardápio caprichado. É, e uma salada tropical que eles que escolheram. Tudo também com muito amor. Com muito amor, carinho e as mãos abençoadas na comida. Eu fiquei muito emocionada, porque a gente não achou que ia ficar desse jeito. Ah, é lindo demais que ficou, né? Com os fornecedores, tudo feito com muito amor. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Tudo pronto, chegou a hora da aniversariante entrar no salão. Foi uma entrada triunfal. Mônica entrou acompanhada de familiares e amigos, do jeito que ela sempre quis. Quem cuidou do cabelo e da maquiagem da princesa foi Ulisses, que desde o começo fez questão de participar desse projeto. Foi emocionante, né? Porque a gente acompanhou a história dela, né? Preparar e produzir uma coisa assim encantadora, pra ela ficar assim radiante, é gratificante. O salão foi completamente decorado com o tema da Frozen. O Agnaldo é o dono do local. Acostumado a fazer festas aqui, ele diz que esse aniversário vai ficar na lembrança. A gente se sente assim honrado, privilegiado, na verdade, em poder participar de um sonho como esse. E hoje, vem desse sonho sendo realizado. Maravilha. Assim como o Agnaldo, muitos voluntários participaram da organização e da realização desse sonho. E todos estavam radiantes com a felicidade da Mônica. Cada um trabalhou ali, não visando lucro, visando nada, mas simplesmente pra ver a Mônica feliz. Foi assim, muito gratificante. Eu, graças a Deus, consegui muitas pessoas, muitos colaboradores que me ajudaram. Fui atrás, né? De imediato, quando eu falei, não, eu ajudo na hora. Mas muitos pediram pra não estar aparecendo. Foi emocionante, principalmente pra ver a alegria dela aqui, quando chegou. Não teve ninguém que não resistiu. As lágrimas caíram. Quem ganhou presente, nesse caso, somos nós. Trouxemos essa arquivocada de drink sem álcool, pra dar um melhor ambiente pra ela e alegria pra essa galera toda. A Beth foi quem tomou frente desse projeto e organizou os fornecedores para que o evento acontecesse. Parceiros, super comprometidos, pessoas que se dispuseram de forma generosa, cada um oferecendo o melhor de si. Isso faz a diferença? Sim, faz a diferença, porque todos os profissionais se juntam numa corrente do bem, realizando um sonho. Todos se movem através desse sonho, na direção da nossa princesa. Tudo foi registrado pelas lentes de duas equipes de fotografia. Eu vi que o amor de todo mundo foi um pouquinho de cada um assim e completou o sonho dela. Nós vamos pegar todas as fotos que foram registradas hoje e vamos fazer um álbum e entregar pra ela pra poder realizar um sonho, né? A gente tá muito feliz de fazer parte da realização desse sonho. A festa de fato ficou digna de uma princesa. Tudo aqui foi feito com muito carinho e amor. Mas o que chamou a atenção mesmo foi essa mesa. Olha só, tudo feito, pensado na Mônica, com o nome dela e o tema preferido, aquele que ela escolheu. Tá tudo tão lindo, tão bonito, né? Pra ela ter esse dia que ela tanto sonhou. A gente tá muito feliz, junto com os colaboradores, de poder participar. É uma data muito especial. A gente queria transmitir tudo de bom pra ela, né? Porque ela merece bastante. Então a gente pensou cada detalhe pra que ela ficasse muito feliz e também que ela sentisse muito bem comendo os nossos docinhos. A mãe da Mônica estava anestesiada com tanto luxo e beleza na festa da filha. Tô sem palavras, né? É um sonho, mais um sonho mesmo que eu nunca pensei que ia ficar tão linda assim, né? Então eu agradeço, só tenho que agradecer, sem palavras mesmo. Outro sonho da Mônica era ver a família toda reunida na festa e que o pai e a mãe dela estivessem ao lado. Mesmo machucado, o pai compareceu e ficou o tempo todo ali, como a filha sempre quis. Roube a mim, fala aos convidados como tudo começou. A apresentadora Silvia Alves não pôde ir ao evento por causa de uma forte gripe. Mas nada que a tecnologia não possa dar uma ajudinha. Olha ela aí, ao vivo, vendo como ficou a linda festa de 15 anos que ela, claro, ajudou a realizar. Isso aqui, Silvia, não tem preço. O que a gente consegue fazer, você sabe disso. Olha aqui. Teve até troca de sapatos, feito pela tia da princesa. E mesmo com toda a limitação da doença, a Mônica fez a abertura da pista de dança. E no final, uma foto para deixar registrado na história que existem sim, príncipes e fadas madrinhas que podem fazer com que um sonho se torne realidade.